Música Mulher confusa Compositor Paula Adriana Eu não entendo essa mulher Eu não sei mais o que ela quer Uma hora ela quer carinho Outra quer meter o pé Não dá pra entender Eu não compreendo mais Vai embora me chamando de amor Chega me dizendo bye bye Penta a dia do dia é só amor Depois disso é só briga Ela me liga pra saber como estou E na minha cara desliga Está ficando complicado Toda hora é discordância Se não for paixão demais É muita implicância Que mulher é essa Que do meu coração abusa Que mulher confusa Que mulher confusa Me joga na cama E arranca a minha blusa Que mulher confusa Que mulher confusa Ela é pirada Mas será sempre a minha musa Que mulher confusa Que mulher confusa Metade do dia é só amor Depois disso é só briga Ela me liga pra saber como estou E na minha cara desliga Está ficando complicado Está ficando complicado Toda hora é discordância Se não for paixão demais É muita implicância Que mulher confusa Que mulher é essa Que do meu coração abusa Que mulher confusa Que mulher confusa Que mulher confusa Me joga na cama E arranca a minha blusa Que mulher confusa Que mulher confusa Que mulher confusa Ela é pirada Mas será sempre a minha musa Mulher confusa Que 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 mulher confusa Me joga na cama E arranca a minha blusa Que mulher confusa Que mulher confusa Ela é pirada Mas será sempre a minha musa Pra sempre Que mulher confusa Que mulher confusa Mulher confusa